Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Então, agora vamos falar sobre a parte de configuração do projeto A gente vai criar um projeto do Zé Quando você abre o seu KineMaster, ele já vem nessa janelinha aqui bonitinha E pra você criar um novo projeto, basta você clicar aqui no centro E selecionar uma dessas proporções que está habilitada aqui pra vocês Eu vou sempre trabalhar com 16x9 aqui no curso Mas você pode estar trabalhando Por exemplo, você tem que ter ciência de que a interface do 16x9 é diferente da 9x16 Vamos ver, 16x9, olha que jeito que é a interface Então, eu não tenho uma opção muito viável Se eu voltar aqui pra minha tela e colocar uma 9x16 É habilitada uma função muito interessante Pra quem tem iPad ou tablet, fica melhor ainda Que é esse sinalzinho aqui Se eu clicar nele, a minha timeline é, vamos dizer, acoplada aqui embaixo E o meu preview fica grande aqui Eu particularmente não gosto de trabalhar nesse perfil Porque a minha timeline fica minúscula Mesmo se eu clicando aqui, ela fica minúscula aqui na minha pré-visualização Isso acontece também no modo scary Olha, a minha timeline fica menor do que o menor Então, dificulta a minha visualização Então, por isso que a gente vai estar trabalhando o modo 16x9 quase sempre aqui no curso Vou colocar 16x9 Certo, agora vamos passar por a parte de importação de mídia O que eu faço pra importar uma mídia? Aqui, nesse conjuntinho, nesse botãozinho aqui Eu tenho um formato chamado mídia, esse daqui Você clica nele e ele vai ser aberto o browser de multimídia Onde que vai estar habilitado todas as mídias do seu celular Todas mesmo Até arquivos antigos do WhatsApp, tudo E você pode importar vídeo, foto, áudio, tudo o que você preferir Beleza? Se você, por exemplo, eu vou colocar aqui, eu separei aqui algumas mídias da 70D Deixa eu ver aqui Última forma, vamos voltar aqui Cadê? Filmic, esse daqui, ó E o interessante do KineMaster é que ele tem muitos recursos mesmos Vou voltar aqui, vou inserir um vídeo aqui mesmo, ó Vamos esperar carregar Ó, esse vídeo aqui que eu utilizei lá no curso do Premiere Rush, certo? Você clicou, ele já importa Por exemplo, vamos importar essa imagem aqui Que eu tava fazendo teste de iluminação aqui do canal Cliquei, ele já insere E ele já apresenta, ó Não há suporte pra esse formato de mídia Por quê? Esse formato aqui é um formato RAW Se eu selecionar a segunda, ó lá Que é um formato JPEG, ele aceitou Ah, não, eu não quero mais importar a imagem Basta você clicar nesse simbolozinho aqui acima Pronto, olha só O vídeo, ele fica apresentado aqui, ó Olha lá E o mais interessante que você pode ver É o seguinte Que o KineMaster, a fluidez dele de material É mais potente do que outros aplicativos Imagem, olha só o que ele faz com a minha imagem Ele adiciona uma animação Ah, não, mas eu quero adicionar um áudio O que eu faço? Clica aqui em áudio E você tem os áudios próprios do seu celular Como é o caso aqui E você pode estar baixando músicas, ó Recursos da música Ganhe música Recursos E aí, ó Esses efeitos aqui São efeitos que você consegue estar baixando Se eu clicar em ganhe música Olha só Como eu tenho um KineMaster pago Eu consigo estar baixando essas músicas, ó Basta eu selecionar e escolher a música Se eu quiser escutar Eu basta eu clicar aqui E eu consigo escutar ela Se eu quero ela Clico em transferir Isso vai acontecer o que? Vai baixar o meu áudio Então, basta eu clicar aqui, ó Fechei E olha só Ele vai estar aqui Habituado pra mim Se eu clicar Ele vai ser Eu vou escutar ele Basta eu clicar no sinalzinho de mais Que ele é importado Para o meu projeto Certinho? Então, a partir de agora O meu projeto Ele tem uma música Juntamente com a minha voz E outro recurso bastante interessante É a possibilidade De você baixar Esses elementos Como a gente viu na música A gente tem Algumas opções Por exemplo Temas Transições Algumas opções de Sobreposições Que a gente vai ver Posteriormente Se eu clicar aqui Nessa Nessa casinha Aqui, ó Vou fechar aqui de novo, ó Nessa casinha Eu vou abrir a minha loja Isso mesmo Então, eu posso Baixar alguns temas Igual aqui Eu estou na parte de temas, ó Crystal Test Textos voltados Especificamente para o Natal Que é A data do ano Que a gente está presente Gravando esse curso E eu posso também Importar alguns efeitos Que a gente Posteriormente Vai aprender Como é que habilita Esses efeitos Por exemplo Esse aqui eu gostei Vou clicar em transferir Ele vai instalar Esse efeito Isso para Animação Stick Teste Textos, ó Fonte Para quem gosta de fonte, ó Temos várias fontes E o mais interessante ainda É que essas fontes Elas são instaladas No celular E não apenas No aplicativo Então Se você tiver outro celular Outro aplicativo Que utiliza essas fontes Você consegue Estar utilizando elas No seu dia a dia E por último Aqui temos opções De Recursos, né Onde que eu posso Colocar algum Um creep Transferir Você consegue baixar Ah não, mas onde é que eu encontro Agora esses elementos Tudo aqui dentro Por exemplo Efeitos Ó O intensificador Ele está aqui Basta eu clicar e ativar Mas isso aqui vocês Não precisam se preocupar Porque eu vou estar passando Juntamente com vocês Todos esses elementos Espero vocês aí na próxima aula Para a gente dar continuidade A esse incrível curso de KineMaster Tchau 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 Tchau